Espera e crê está passando esse vento Não defina o seu futuro por esse momento Você está proibido de parar Respirar A última palavra vem de Deus Ele sabe o melhor pra um filho seu Mesmo que você não queira aceitar Preocupado desse jeito nada vai mudar Ansioso desse jeito não vai melhorar Meu filho você tem que descansar Meu filho descansa No futuro cuido eu descansa Vivo ao hoje e deixo o amanhã Em minhas mãos Vai ser perfeito Do meu jeito Meu filho descansa Do meu jeito Respira A última palavra vem de Deus Ele sabe o melhor É um filho seu Mesmo que você tem que descansa Preocupado desse jeito Nada vai mudar Vai ser perfeito Do meu jeito Meu filho descansa Meu filho descansa Respirar 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 Do meu jeito 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 Obrigado.